Música 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 Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, três. Um, dois... Quem é isso? O que é isso? Os filipinas, eles precisam ter uma vez que não tem uma vez Esse é Adriano, um dos melhores jogadores do UFL Esse é o o primeiro jogador do CERES Um dos jogadores do CERES Um dos jogadores do CERES Não, não o segundo, o primeiro jogador Ok E aí nós temos Omin Nazari Um jogador que joga na Champions League Muito bom Nós temos dois guapos, Maru e Marwin Um dos jogadores do CERES Um jogador que joga na Champions League Quando eles jogam na Champions League Ah, ok Um jogador que joga na Champions League Um jogador que joga na Champions League Um dos jogadores do CERES Um jogador que joga na Champions League 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 Obrigado. Obrigado.